Olá a todos, está começando agora o programa Na Fronteira do Conhecimento com pautas sobre ciência. Aquela ciência que nos cerca a todo momento e em todo lado e que você nem sequer dá por ela. Um programa que vai ao ar todas as semanas aqui nesse mesmo canal e sempre com um convidado especial que conversa sobre assuntos de interesse nas áreas da ciência, tecnologia, ensino, educação e inovação. Por isso, sinta-se à vontade e fique connosco na próxima meia hora. Um projeto de pesquisa desenvolvido recentemente no Instituto de Física de São Carlos, da Universidade de São Paulo, verte sobre a possibilidade de se detectarem vestígios da existência de vida microbiana em Marte, passada ou presente, através de futuras missões espaciais ao conhecido planeta vermelho. Intitulada Simulações Ambientais e Caracterização Espectroscópica in situ de potenciais bioassinaturas moleculares para aplicação em missões espaciais, essa pesquisa fez parte da defesa de tese de mestrado em Física Biomolecular da pesquisadora Maria Fernanda Serini, no âmbito de seu projeto de pesquisa em Astrobiologia no Laboratório Nacional de Luz Sincrotron, o famoso LNLS. Aos 26 anos de idade e completamente apaixonada pelo tema, Maria Fernanda, que é hoje convidada do nosso programa, vai nos explicar tudo sobre essas pesquisas extraterrestres. Maria Fernanda, muito obrigado por ter aceitado o convite em estar aqui presente no nosso programa. Você fez graduação em Química na Unicamp, realizou um intercâmbio académico no Reino Unido e concluiu recentemente, como acabei de frisar, o seu mestrado em Física Biomolecular e Física e USP, no âmbito do projeto de pesquisa em Astrobiologia, aqui em Campinas, no LNLS. Antes de entrarmos nos promenores da sua pesquisa, eu gostaria que desse uma panorâmica geral sobre o que é de facto a Astrobiologia e qual a importância que ela tem para o conhecimento geral. Bom, muito obrigada primeiro pelo convite, agradeço. Bom, Astrobiologia, né? Vamos começar. Quando a gente pensa primeiro em Biologia, né? A gente está estudando sempre o fenômeno da vida, né? Agora, quando a gente pensa em Astrobiologia, a gente tem uma visão um pouco diferente. Então, se a gente pensar primeiro na Biologia, se a gente mostrar, por exemplo, nesse slide que eu estou mostrando aqui, a gente tem uma ideia, assim, o nosso estudo está fechado num sisteminha, é um sistema fechado, isolado, da vida interagindo com o seu planeta. Certo. Então, no máximo, a gente considera a luz solar, né? Mas, no geral, a gente está considerando um sisteminha fechado. Agora, na Astrobiologia, além de considerar essa conexão entre o planeta e a vida, a adaptação da vida devido às mudanças do planeta, ou as mudanças do planeta devido às mudanças, às diferentes formas de vida, a gente começa a considerar outros fatores. A gente expande essa visão. Então, agora, a gente, mostrando esse outro slide, a gente tem os fatores externos. São outros fenômenos que estão acontecendo no universo, que agora a gente começa a considerar. Então, por exemplo, a gente precisa considerar o fornecimento de energia em forma de radiação eletromagnética, né? Que é principalmente da nossa estrela-mãe. A gente tem que considerar, por exemplo, a alteração química da atmosfera pelos raios cósmicos. A gente considera também como foi formado a formação dos elementos mais pesados nas estrelas supernovas, que depois vão dar origem às moléculas prebióticas. E o fornecimento dessa matéria-prima, dessas moléculas, para o nosso planeta, para o planeta que está abrigando a vida. Então, por exemplo, a gente considera esses cometas meteoros porque acredita-se que essas macromoléculas orgânicas, que são as moléculas prebióticas, elas foram sintetizadas no espaço e levadas até a Terra, a bordo desses cometas meteoros. Então, a gente tem, além de todos esses fatores externos, a gente também tem que pensar na interação da vida em si com o universo. Então, a gente se preocupa com a interação desses fenômenos que modificam o nosso ambiente, modificam a vida, e como que a vida também responde a tudo isso. Então, na astrobiologia, além de estudar a vida, a gente estuda ela simplesmente como mais um fenômeno que está acontecendo no universo. E que tem essa interação com todos os outros fenômenos do universo. Que legal. Mas isso é bem complicado, não é, Maria Fernanda? Isso não é assim tão trivial. Sim. Porque uma coisa é nós estudarmos e nós observarmos aquilo que passa no nosso planeta. Outra coisa é aquilo que está em redor do nosso planeta e que influi diretamente, que interfere diretamente na vida do nosso planeta. E dentro desse tema de astrobiologia, a gente tem vários sub-temas. Então, tem as pessoas que vão estudar a origem da vida, pelo menos a nossa vida, que é a única que a gente conhece até hoje. Tem as pessoas que vão estudar a evolução da vida, como que, quais foram os mecanismos, o que aconteceu, quais eram as condições desde a origem até para ela evoluir até onde a gente vê hoje. E tem também quem se preocupa com a distribuição da vida, tanto no nosso planeta quanto talvez no universo. Ou também o futuro da vida, até onde que a vida vai, até onde que... O que pode interferir, não é? O que pode interferir. Em que classe é que você se posiciona aí? O meu projeto está dentro da distribuição. Da distribuição da vida... É, no universo. No universo. Sim. Muito bem. E isso leva-nos, isso leva-nos à nossa... ao fundamento do nosso programa de hoje, que é o seu mestrado no Instituto de Física de São Carlos, inserce no projeto de pesquisa de, exatamente, e a astrobiologia que você fez no Laboratório Nacional de Luz Sincrotron, em Campinas. Vamos lá, Maria Fernanda. Me fala um pouco desse projeto, porque o título da sua pesquisa, do seu trabalho de pesquisa, ele tem duas nuances, duas nuances que chamam a atenção. Primeiro, tentativa de descobrir vida microbiana em Marte, e eu sei que não é só em Marte, você, no seu foco, não é só em Marte, e depois a referência a missões espaciais para, exatamente, realizar esse intuito. Me explique o seu projeto. Bom, a gente, como eu estava falando, dentro da área, da sub-área, da distribuição, a gente pode se preocupar, por exemplo, com a distribuição da vida dentro do nosso planeta mesmo, como que a vida se adaptou aos mais diferentes condições, né, do nosso planeta, ou também a distribuição da vida no universo. Então, a gente também se preocupa em responder se há vida em algum outro lugar do universo. E, para responder isso, a gente precisa buscar a vida fora da Terra. Isso. Então, o que a gente quer, o que a gente vai buscar, né? A gente precisa achar indícios ou evidências da presença de vida passada ou presente em alguma superfície extraterrestre, certo? Essas são as chamadas bioassinaturas. São os indícios. São esses indícios. Aquilo que é visível, aquilo que pode ser... Isso. Visível, não é bem visível, né? Porque você fala em vida microbiana e não em vida dos homenzinhos verdes, né? Exato. Não se trata de vida inteligente, né? É vida microbiana. Isso é que são as bioassinaturas. As bioassinaturas. E elas podem ser de várias naturezas, na verdade, né? A gente pode encontrar um fóssil mesmo de uma vida extraterrestre, a gente pode encontrar estruturas morfológicas, né? Isótopos e moléculas. E esse é o foco da minha pesquisa. Por isso, bioassinaturas... Moleculares. Moleculares. Isso. E a questão é que qualquer um desses fenômenos ou moléculas, qualquer natureza dessas bioassinaturas, elas têm que ter sido sintetizadas apenas por processos biológicos. Essa é a maior questão. Explica melhor isso. Aliás, para os nossos espectadores eu tenho a entender melhor. Explica melhor isso. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, eu estou procurando moléculas, certo? Fora da Terra. Só que a gente pode pensar assim, qualquer molécula que seja importante para a nossa vida, como a gente conhece aqui, é um indício de vida fora da Terra, certo? Certo. Aminoácidos, por exemplo, bases nitrogenadas. Só que essas moléculas, elas podem também ser sintetizadas por processos abióticos, sem relação nenhuma com a atividade biológica, atividade de vida. Com o conceito que nós temos de certo, estou entendendo. Então, a gente, por exemplo, já foram detectados várias moléculas orgânicas, incluindo aminoácidos, no espaço, fora da Terra. Já foram encontrados vários meteoritos que caíram na Terra, tem origem extraterrestre, comprovada, e que tinham várias moléculas orgânicas neles, incluindo os aminoácidos. São importantes para a vida, como a gente conhece, mas foram sintetizados, podem ser sintetizados abioticamente. Então, não é um sinal de vida. Entendeu? Certo. Então, depois, dentro da sua pesquisa, você aparece a parte espectroscópica, não é? Isso. Vamos lá ver. Então, como eu estou preocupada em detectar moléculas, o jeito de detectar as moléculas seria por espectroscopia. O que é espectroscopia, né? A gente analisa, a gente... Há uma interação entre luz e matéria, então a gente precisa de alguma fonte de luz, né, para incidir na nossa amostra. E essa interação da luz com a matéria vai dar informações para a gente sobre o que tem dentro dessa matéria. Entendi. Então, a luz que não foi absorvida, por exemplo, pela matéria, a gente detecta e a gente consegue saber o que tinha dentro dessa matéria. Então, a gente sabe quais moléculas que estão lá. Essa é a base da espectroscopia. Então, se a gente quer, por exemplo, detectar uma molécula na superfície de Marte, por exemplo, a gente tem que levar um equipamento todo de espectroscopia lá. Ah, entendi. Para fazer exatamente isso. Uma fonte vai interagir com qualquer amostra que a gente encontrar lá. A gente vai detectar e vai ver o que tinha nessa amostra. Aí vem as missões espaciais, que é exatamente o transporte desses equipamentos para fazer a pesquisa, fazer a investigação. E Marte é muito... Ela tem muitos indícios de vida microbiana? Indícios? Ainda não. Ainda não tem, né? Ainda não tem indícios de vida, mas já foram encontradas moléculas orgânicas nos perfis de Marte. Lá em 2015, já foi reportado, tinha, assim, eram traços, né? Baixa concentração de moléculas orgânicas coloradas, que não são tão comumente encontradas na natureza. Mais duas semanas atrás, a NASA divulgou outros resultados da Curiosity, que é a sonda que está lá em Marte agora, que descobriram uma maior concentração de moléculas orgânicas lá nos perfis de Marte. Então isso vem consubstanciar as evidências de que alguma coisa estava... Havia vida microbiana em Marte, eventualmente, né? É, não é uma... Não é uma coisa certa, mas que havia. Fernanda, Maria Fernanda, o que é que motivou você a entrar nesta área de pesquisa? Bom, eu sempre gostei de astronomia. Desde pequena, eu adorava assistir séries sobre astronomia e tudo que tivesse a ver com espaço. Minha mãe comprou para mim uma série que se chama O Universo, do History Channel. Aí, apaixonei, eu adorava assistir. Mas foi passando, fui fazer minha faculdade, fui prestar... Na verdade, eu acabei prestando engenharia, química... Como assim? Nada a ver. Como que não tem nada a ver? Ah, um bom brasileiro que ouviu os pais, né? Que é... Ah, entendi. Foi arrastada, foi arrastada. Acabei prestando isso, mas depois mudei para química, ainda bem. Química pura, que eu gostei muito mais. E na faculdade, assim, eu achava que eu já estava bem longe, assim, de astronomia, né? Porque química, nada a ver. Mas, na verdade, eu acabei até fazendo uma iniciação científica durante minha graduação no Instituto de Física, lá na Unicamp, o que puxou totalmente para o outro lado. Eu trabalhei com matéria escura, nada a ver. Mas, depois, eu acabei tendo, assim, o primeiro contato com a Astrobiologia, lá em 2014, quando eu participei de um congresso, era um congresso internacional, que aconteceu no LNLS, e, por acaso, era o meu orientador do mestrado, Douglas Galante, ele que estava organizando todo esse congresso. E era um congresso, assim, de termodinâmica, desequilíbrio e evolução. Nunca tinha ouvido falar sobre nada disso, achei interessante e fui. E, na verdade, eram vários astrobiólogos reunidos, falando sobre sua pesquisa, e foi o meu primeiro contato com isso e com o Douglas. E aí você entrou de cabeça, não é? Aí eu entrei. E aí eu vi que eu não estava mais, não estava tão longe assim, não é? Como química, eu podia participar, porque a Astrobiologia é multidisciplinar, não é? De químicos, físicos, astrônomos, biólogos, geólogos, de todos os... É, multidisciplinar, não é? Maria Fernanda, nós estamos quase na reta final, da primeira parte deste programa. Eu não resisto em fazer esta pergunta. Eu não resisto. Você acredita em vida inteligente fora da Terra? Vida inteligente? Eu sei que é uma pergunta meio complicada, mas é assim, quem procura vida microbiana fora da Terra, obviamente que deve ter em paralelo, pelo menos, algum conceito sobre vida inteligente fora da Terra, porque uma coisa vai dar na outra, não é? Não necessariamente diretamente, mas vai dar uma coisa... Não necessariamente. Olha, se a gente pensar que na nossa galáxia, por exemplo, a gente já tem, estima-se que a gente tem 100 bilhões de estrelas. Uma galáxia, em média, tem 100 milhões de estrelas, pelo menos. E já reportaram que no universo inteiro tem, mais ou menos, 2 trilhões de galáxias. Pode ter até 10 trilhões de galáxias. Então, tem muita estrela por aí, parecida com o nosso Sol. E com as últimas descobertas de exoplanetas, que são os planetas fora do Sistema Solar, nos últimos 30 anos, é super recente, eles estimam que a média do número de planetas por estrela é maior que 1. Então, a gente tem muito planeta por aí que pode ser habitável. Então, pelo menos, vida microbiana, eu acredito muito... É, estou vendo que você não quer arriscar a opinião, né? Não, agora, vida inteligente é um pouco mais difícil, né? Porque não é só o tempo que vai dizer... Se tem vida, não é só passar o tempo que vai ter vida inteligente, entendeu? O planeta tem que mudar de acordo para isso acontecer. Então, por exemplo, no nosso caso, assim, se os dinossauros não tivessem sido extintos, a gente não estaria aqui. Não teria vida inteligente, provavelmente. Então, tem mudanças no nosso planeta, mudanças externas que têm que forçar a vida a sofrer as mutações e evoluir até chegar... Até chegar à forma inteligente, né? Se o planeta estiver lá, bonitinho, sem... Quietinho, sem nenhum evento, ele fica quietinho e vai ter a vida microbiana. É mais difícil, é bem mais difícil chegar no ponto que a gente tem hoje. Só que já aconteceu uma vez. Então, pode acontecer de novo. Pode acontecer. E já aconteceu em um planeta, né? Já aconteceu em um planeta. Pelo menos o conhecido, né? A gente viu que tem muito planeta por aí. Só que a gente já conseguiu estimar, detectar. Então, é possível. Possivelmente, quem sabe? Possível, é possível. Muito bem, não saia daqui que vamos conversar na segunda parte. A pauta do primeiro bloco do programa Na Fronteira do Conhecimento de hoje está completa. Voltaremos já de seguida com a pesquisadora Maria Fernanda Serini, que continuará a falar connosco sobre o seu trabalho na detecção de vida microbiana no planeta Marte. Fique ligado, não saia daí e voltamos já de seguida.